Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e finalmente, depois de muita espera, muitos pedidos da comunidade, uma das armas favoritas do primeiro jogo retorna para nós, que é o rifle de precisão exótico quebra-gelo. O motivo desta arma ser tão popular e tão nostálgica para grande parte da comunidade, é que no primeiro jogo ela regenerava munição. Então além de ter bom dano, dano em área, ela ainda produzia munição simplesmente do nada, permitindo que você burlasse o sistema de economia de munição do jogo, e conseguisse sempre utilizar esse rifle de precisão, fazendo com que ela fosse a companheira perfeita para qualquer tipo de atividade. Nesta nova versão da quebra-gelo, ela ainda mantém esta identidade, mas traz mais novidades, adaptadas para o novo sistema, para o novo meta do jogo de hoje em dia, tornando ela uma ferramenta espetacular para lidar com grandes grupos de oponentes. E caso você tenha interesse em obtê-la, essa arma é uma possível recompensa da conclusão da nova masmorra do Minio de Vesper. Então para começar, o traço intrínseco é sem mochila. Golpes finais ou assistências com qualquer outra arma ou habilidade podem gerar munição para o quebra-gelo. Derrotar combatentes poderosos gera vários projéteis. Então ao invés de gerar munição do nada com o tempo enquanto não está sendo utilizada, agora no Destiny 2 nós precisamos ser um pouco mais ativos. Quando nós eliminamos oponentes, e não importa como fazemos isso, nós vamos gerar passivamente munição para esta arma. Eliminar oponentes comuns de barra de vida vermelha, a cada dois deles nós vamos gerar um de munição. Eliminar oponentes de elite vai nos conceder três disparos. E eliminar um chefão vai nos conceder quatro disparos para arma. E a boa notícia aqui é que esse sistema não tem um tempo de espera. Então se você conseguir eliminar múltiplos oponentes, por exemplo, com o uso de uma única habilidade, isso vai conceder diversos disparos para quebra-gelo. Então por um lado, nós não temos o sistema do Destiny 1, em que ela iria gerar munição espontaneamente. Mas por outro lado, nós podemos gerar mais munição mais rapidamente nesta nova versão da arma. E além disso, ela tem agora a característica quebra-gelo. Derrotar um alvo com esta arma faz com que ele exploda. Realizar golpes finais de precisão ou estilhaçar um alvo congelado gera uma ignição. Então no Destiny 1, quando você eliminava um alvo com um dano preciso, ele iria explodir, mais ou menos como nós temos no sistema hoje em dia do espoleta, mas agora é só eliminar o alvo que você já vai conseguir esta explosão. Entretanto, com os jogos opcionais de precisão ou em um alvo que esteja afetado pela Stase, nós vamos produzir uma ignição, que é um efeito muito mais letal, causando muito mais dano. E vale mencionar que qualquer efeito que você tenha nas suas builds que melhora, modifica as ignições, também será aplicado nessas ignições produzidas pela quebra-gelo. Nesta temporada nós temos diversos mods no artefato que favorecem o uso da Stase, então esta sendo uma das subclasses mais populares, e o combo aqui é real. Gerar cristais de Stase, detoná-los ou detonar oponentes próximos dele com a quebra-gelo faz com que você seja capaz de limpar salas inteiras rapidamente. Eu resolvi fazer também um teste de dano em DPS, embora a função dela seja mais para limpeza, e eu comparei ela com o Impacto Trovejante, outro rifle de precisão energético, que é extremamente capaz na função de DPS. Primeiro testando o dano dos acertos diretos de precisão, com o Impacto nós temos 33.603, mas a cada três disparos você também gera um Trovão, que no total daria 48.248. Então este é um dano bônus para esta arma exótica. Já com a quebra-gelo, no acerto nós temos um dano de 79.796. Então a quebra-gelo, ela acerta com força. O impacto deste rifle de precisão é extremamente elevado, e o dano que ela produz no disparo individual é significativo. Essa é uma arma eficaz para lidar, mesmo com elites, facilmente. No teste para DPS, para dano por segundo que nós produzimos com ambas as armas, para Impacto eu considerei também os valores do Trovão, e o fato de que ela recupera a munição em acertos precisos. Então esse seria o DPS otimizado para Impacto Trovejante, que é de 103.632. Já a quebra-gelo, embora nos traga esse altíssimo valor de dano, infelizmente é uma arma muito lenta no disparo, uma taxa de disparos por minuto de 49. Isso derruba um pouco o nosso DPS, em comparação com o Impacto, para 93.878. Mas para ser honesto com vocês, eu imaginei que essa diferença de DPS seria um pouco maior. Se nós considerarmos que a quebra-gelo gera munição muito mais facilmente, você não vai ter que se preocupar nunca com a economia de munição, o DPS dela é bem próximo de uma das melhores armas energéticas que nós temos nesta função. E vale ainda lembrar que para quebra-gelo, nós poderíamos ter esses danos estilhaçando alvos congelados, gerando ignições, que eu não computei aqui. De qualquer forma, embora seja espetacular para limpeza diária, principalmente se combinada com a Stase, ainda assim, no quesito de DPS, o desempenho dela é extremamente aceitável. Preservando então a identidade que ela tinha no primeiro jogo, de ser um pau para toda obra. Você vai poder usar a quebra-gelo em absolutamente qualquer atividade, e não vai se sentir no prejuízo. Vale destacar dois possíveis bugs que estão afetando a arma no momento, contra campeões de barreira, depois de quebrar a barreira com outra arma, se você disparar diversas vezes contra ele usando a quebra-gelo, você é capaz de gerar uma ignição. Como a arma não causa causticação, esse não deveria ser o caso, e provavelmente é algo que vai ser corrigido. Mas no momento, essa é uma utilização para a arma que pode ser extremamente eficaz. E segundo, algo que não sabemos se deveria ser parte dela, mas hoje em dia se você destrói um cristal de Stase com a quebra-gelo, você gera uma explosão solar, não é uma ignição. Então, mais uma vez, esperando a posição da Bungie para saber qual será de fato a função, mas no momento, independente de como você gera esses cristais, pode ser até mesmo com a sua granada, ao atingi-los com este rifle de precisão exótico, você pode gerar as explosões solares. Finalmente, vale também mencionar que ela tem acesso a um catalisador, e o que ele faz é dar uma chance de você recuperar munição ao acertar oponentes, mas não eliminá-los. Então, esse é um catalisador bom para sustentar dano contra os alvos, não vai influenciar de forma nenhuma esses resultados que eu mostrei para vocês, mais uma vez, acabar ajudando nesta função de essa ser uma arma que você pode carregar em qualquer tipo de desafio e atividade. Então, meus amigos, depois deste longo tempo, assim como aconteceu com outras armas exóticas que voltaram para nós, a quebra-gelo retorna, e retorna melhorada. Nós temos algumas mudanças para balanceamento e para acomodá-la melhor nas mecânicas de hoje em dia, mas não se engane, essa é uma arma extremamente eficaz para limpeza, e ainda hoje em dia impõe um ritmo único. Você normalmente vai usar suas outras armas e trocar para a quebra-gelo para lidar com grupos de oponentes ou se beneficiar de alguns efeitos da Estase. Se você era um fã desta arma no primeiro jogo, você não vai ficar decepcionado com esta nova encarnação dela, e mesmo para novos jogadores, nós temos aqui um exótico que é extremamente versátil, divertido de utilizar e poderoso na sua função. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo, e valeu! E aí 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 E aí